O vídeo. Ah, consegui. Eu quero depois. Daqui a pouco o Gabriel já bota no YouTube. Com certeza. Sempre sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um salve de palmas para os nossos professores. Boa, maravilha, glória a Deus, Deus abençoe.